O vereador Douglas Carbone ressaltou a importância das emendas parlamentares colocadas em ações relacionadas à causa animal. Tem uma emenda parlamentar não só minha, mas de outros vereadores desta casa, que vai castrar 3 mil animais. Fora isso, tem questão da chipagem que vai ocorrer lá no CCZ no segundo semestre. Resgatar animal é uma coisa muito importante. O animal, quando você resgata esse animal, você tem que vermifugar, você tem que castrar, você tem que dar um atendimento médico, veterinário. Nós tivemos um mutirão na Baraceia, um no Estoril e no Marlene Miranda, que nós tivemos presente, quero aqui parabenizar a equipe do CCZ.